Poder dormir em paz e só vou descansar Se comigo Tu ficares, meu Deus O sombrilho dos Teus olhos é capaz de devolver A esperança já perdida, a vontade de viver Só Teu braço tão amigo é capaz de devolver Procador do Teu amigo, porque posso me esconder Meu desejo é ser fiel, meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia, já sonhando com o céu Se amigos Teus me deixarem e do Teu nome até zombarem Ainda assim eu não Te deixarei E como veja a dor, eu não Te deixarei Se não me abençoais, Senhor Seus homens eu me regar e só vou descansar Se comigo Tu ficares, meu Deus Seus homens eu me deixarei E is... Seus homens eu te deixarei Seus homens eu te deixarei